Se você me conhece, você sabe, a Babi não vale nada, eu não valho nada, quem me conhece sabe. Quando contei pra ele que o amigo estava dando em cima de mim, mas apaguei a parte da conversa que correspondia. Tá vendo como é que estão aí as Julianas atualmente, mano? Tá de brinques, né, brother? Só rindo de uma parada dessa aí, brother, só rindo, na boa. Você tá vendo como é que acontece? Vocês ficam achando aí, pô, mano, Bruno, ela é diferente, mano. Ela me contou, cara, ela me contou que o cara, meu amigo, estava dando em cima dela, mano. Pô, eu confio nela, cara, eu confio nela, Bruno, você não pode falar assim. Mas aí, tá vendo qual foi, ó? Essa é uma bela de uma tática aí que algumas Julianas vão usar pra ter outras opções aí, ter outros contatos, outros contatinhos. Não só ter outros contatinhos, mas, mano, manter no pente ali o seu amigo, tá ligado? Olha só, hein, brother, olha só. Então vocês têm que ficar ligados nisso aí, brother. Vocês têm que ficar ligados nesses amigos de vocês aí. Eu já cansei de falar pra vocês, brother. Eu já cansei de falar pra vocês. Eu não tenho o menor respeito por homem que dá ideia em mulher que namora, que dá ideia em mulher casada, então pior ainda, né? E eu já cansei de falar pra vocês o seguinte. Quando vocês têm um amigo e o cara chega em mulher dos outros, seja ela uma mulher que namora ou uma mulher casada, o que eu falo pra vocês? Mas então, a parada é a seguinte, cara. Qual é a questão? A questão é a seguinte. De vez em quando vocês vêm com essas ideias aí de ter amizade com um homem que chega na mulher dos outros, tá ligado? E aí você deve rir, deve achar engraçado. Acredito que poucos de vocês sejam assim, mano, porque eu sou bem crítico em relação a isso e eu perturbo o juízo de vocês. Mas imagina só, imagine você, meu querido. Você vai e tem amizade com esse camarada aqui, ó. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. E aí o cara sai pegando namorada dos outros, sai pegando mulher casada. E aí como ele não chega na sua mulher... Quer dizer, como você é solteiro, de repente, aí você acha aquilo engraçado, né? Nossa, fulano, pô, acelerado. Pega muita mulher, chega até mulher... Pega até mulher que namora, pega mulher casada. Só que o que você não sabe é o seguinte, mano. Que quando você... A partir do momento que você arrumar alguma Juliana aí, a partir do momento que você começar a sair com uma garota, ele já vai ali, ó, opa, ó a Bentinho mamolada aí, ó. Meu fiel escudeiro aí com uma Juliana bonitinha. Ele já vai começar a ficar de olho, mano. E vou falar pra vocês, tem os caras... Eu não sei se chega a ser um fetiche, mas tem os caras que eles têm, mano, fissura em pegar mulher comprometida, tá ligado? Então você aí que fica andando com esses camarada talarico, você que é amigo desses caras, você tá aí solteiro de boa, achando que não pega nada, meu irmão, basta você começar a sair com uma mulher ou pra piorar, você ter uma namorada ou você ser casado, que esse cara vai ficar dando em cima da tua mulher, mano. E por isso que eu falo pra vocês aqui com toda propriedade, meu irmão. Não ande com o homem que chega na mulher dos outros. Para de andar com esse camarada, porque amanhã ou depois você vai ser o próximo otário aí. Ele vai começar a chegar na garota que você tá saindo, na garota que você tá namorando, na mulher que você é casado. Ou pior ainda, brother. Quer dizer, não sei se seria melhor ou pior. Aí vai você, apresenta algum amigo seu pra esse cara, e esse seu amigo namora, esse seu amigo é casado. Mano, se liga no naipe do problema. Você andando com esse cara, você conhece outros casais. Aí em alguma situação, pá, você vai, apresenta um amigo seu que tem uma namorada, uma esposa pra esse cara, esse cara começa a dar em cima da mulher do teu amigo, meu irmão. Olha o nível de problema, porque aí óbvio que a responsa foi sua. Foi você que... Você sabia que o cara era assim. Era de chegar e molhar dos outros. Você foi apresentar... Olha o nível da problemática. Você tá de brincadeira, mano. Trairagem total, mano. Tá de brinks. Então se afastem aí de... De camaradas que... Que chegam e molhar dos outros, beleza? Pra você não arrumar problema. E óbvio, né? Ficar de olho nessa... Vocês já entenderam ali a tática, né? Vou voltar aqui, ó. Vocês entenderam ali a tática. Se ela contar pra você que... Seu amigo tava dando em cima dela... Irmão, ela pode ter... Ela pode te falar isso... Pra na verdade querer passar um pano, tá ligado? Você não ficar desconfiado... Quando na verdade ela apagou... As outras mensagens que ela respondeu pro camarada. Tá de brincadeira, né, mano? Em uma situação dessa aí... Pra mim o que vale é o seguinte... O que vale é... Sempre ficar de olho em como ela age com o celular, tá ligado? Cês tão ligado, mano. Observar o comportamento dela com o celular... É o que vai deixar claro se ela é... Sincera, se ela é honesta ou não com você. Se o celular dela pita... Ela já fica ali toda nervosa, mano. Não deixa você nem chegar perto do celular dela. Se o celular dela toca, ela vai... Atender em outro lugar. O celular dela sempre tá virado de cabeça pra... Com a tela pra baixo. Cês já tão ligado. E agora, coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina... Você precisa baixar o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor... Porque nesse e-book... Eu vou te dar algumas dicas avançadas... De como melhorar a sua atitude, a sua autoestima... E você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixa seu comentário aqui embaixo... Porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal... Aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor... O link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima!